E pela sua maneira de apostar, você já definiu equipes boas de apostar nesses mercados? Por exemplo, o esporte. É uma equipe que te dá muitos greens? O esporte é um time que eu geralmente evito apostar porque é o meu time. Então entra a análise do torcedor. Sim. Aquela vontade do time querer vencer e quando é clássico diz que vai ganhar todo jeito. Eu procuro evitar, na verdade. Eu procuro evitar o esporte. E em relação aos campeonatos, eu não fico me metendo em campeonato que eu não sei. Sobre o gráfico que você falou, é muito massa. Por exemplo, o campeonato da Islândia. Não pode esperar ter dois chutes a gol. Porque geralmente no primeiro é gol. Sim. Então se tu for analisar o gráfico como tu analisa aqui no Brasil, tu nunca vai pegar um gol. Porque é um campeonato que parece até que não tem goleiro. Tu vai assistir. Se tiver cinco jogos acontecendo, é gol, 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 gol. Então olha as estatísticas, espero a oportunidade e entro baseado também no campeonato. Isso aí realmente é uma coisa que parece bem complexa de ser estudado. Mas quando você coloca tudo isso numa pastinha de conhecimentos dentro da sua mente, é mágico. Aí depois você está recebendo mensagem. Cara, tu é muito bom. Tu tem uma bola de cristal. São números. Então hoje eu vejo muito. Por exemplo, segunda divisão da Inglaterra para escanteios. É muito bom. Muito bom. O campeonato da Islândia para gols. O campeonato da Noruega para gols. É muito bom. É tão bom que se você for olhar, o jogo começou agora. A Bet nem abre um over um asiático. Ela começa a linha no over dois. No HT. No HT. Se você quiser pegar, você pega. Ela começa ali. E aí você tem que torcer para o gol não sair. Porque geralmente sai o gol antes dos cinco minutos. É verdade. Então tem que estar acompanhando para o gol não sair ali para você pegar. Geralmente a gente forra muito nesses campeonatos aí. Islândia e Noruega para gols. Gosto de olhar as outras competições, as maiores. Brasileiro da Série A. Por incrível que pareça, tem uma assertividade muito boa em resultados no campeonato brasileiro. Muito boa. Porque eu vou a fundo estudar aquilo ali. Num X2? Não vou no achismo, sim. Não vou no achismo no brasileiro da Série A nem da Série B. Porque o achismo prejudica demais. Sim. Mas eu consigo acertar várias bets. Tipo dupla de over goals. Dupla de resultado. Dupla de dupla chance. Consigo. Agora é muito minucioso. O estudo tem que ser feito no campeonato brasileiro. Porque eu acho que é o campeonato que tem mais zebra, que a gente pode apostar aqui. É o Brasileirão. É tenso. É um campeonato que você não tem um campeão todos os anos como tem na Espanha. Você vai saber que é o Real, o Barça e talvez o Atlético. Qualquer uma equipe da seis grandes ali ou até mais pode ganhar. E você tem equipes jogando Copa do Brasil, jogando Libertadores Sul-Americana poupando. E equipes que estão na parte de baixo da tabela podendo ganhar muito bem. Ou equipes que estão lutando contra o rebaixamento vencendo equipes que estão na parte de cima. Então tem toda uma variância muito grande dentro da competição. Exatamente, exatamente. Eu diria que é bem difícil mesmo. É bem difícil você operar no campeonato brasileiro. A gente tem conseguido um resultado bom nos nossos grupos. Sobretudo no de pré-live. Porque no VIP, no ao vivo ali para pegar gol, para pegar canto. É uma metodologia na Tec que dá para você aplicar. Agora você acertar resultados ali. Eu vejo você pegando vários handicaps ali. Tiros certos ali. Tem que ter um estudo bem inucioso. E para quem está assistindo, se você está começando e chegou aqui, nesse vídeo. Cara, não precisa se desesperar. Você precisa dar tempo. Você precisa se dar tempo de desenvolver. E o Sérgio está aí há anos fazendo isso para poder chegar na análise que ele chega hoje. Não foi de um dia para o outro. Tem que ter paciência, né? Eu estou há vários e vários meses e anos perdendo dinheiro. E estou há vários e vários meses imerso em conteúdo, 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 conteúdo. Para ir chegando ali. E você precisa ter a sua mentalidade aberta sempre. Porque muitas vezes o cara, ele se fecha. Sim. Criou uma metodologia ali que funcionou. Ele não deu ali o prazo temporal e de bet. Bet, que é o que eu sempre digo. Não adianta você validar só em uma quantidade de bet. Você vai fazer 30 bets num dia e vai dizer, validei meu método. Não pegou nenhuma variância, não pegou nada. Então, quando você pega aquela metodologia ali para testar, num prazo bom de tempo, numa quantidade grande de bet, aí você chega em uma análise boa ali daquele método. Você já sabe sua taxa de acerto e tal. Aí vai ficar melhor de você aplicar. Mas não pode ser muitas bets em pouco tempo. E também não pode ser nenhuma bet em muito tempo. Não adianta. O exemplo do cara da academia. Não adianta eu malhar 10 horas num dia e malhar um dia só. Sim. Se eu malhar uma hora por dia durante 10 dias, eu já estou melhor do que o cara que malhou um dia só 10 horas. Então, você precisa somar isso aí. A quantidade de apostas com o tempo. Para você ter uma variação, pô. Então, a variação, pô, eu vi o Flamengo, e vi o Flamengo com desfalque, e vi o Flamengo fora de casa, e vi o Flamengo tendo um jogo importante no meio da semana, e vi aqui o Atlético Mineiro tendo libertadores, vi sem ter libertadores, estou observando. E ao longo do tempo vai ficando tudo automatizado na sua mente. Você já começa a saber a postura que aquele time toma, a postura que aquele campeonato vai ter. às vezes você consegue até fugir de algumas zebras, porque a sua experiência de metodologia, ela já acusa, pô, esse time está vindo aqui numa sequência, uma hora vai vir zebra, eu vou correr desse resultado aqui. E muitas vezes você termina fugindo do head por conta da sua experiência e da sua metodologia. E aí você, eu prefiro ficar fora, porque eu sei a postura desse time aqui, e nesse jogo específico eu prefiro ficar fora. Quanto tempo você acha que é o ideal para poder o cara testar uma estratégia e realmente validar aquilo ali como sendo lucrativo, que pode ser lucrativo a longo prazo? Cara, o prazo mínimo, mínimo, eu diria que 100 bets e no mínimo 90 dias. Mínimo, mínimo, não é o ideal, mas o mínimo. Você consegue ter uma noção, três ciclos. Sim. Três ciclos e pelo menos 100 bets aí nesse ciclo, 90 bets. Eu acredito que 100 bets é um número bacana para você ver quantas você acertou, para você saber a odd que tem valor para você no longo prazo. Agora, quanto mais tempo você estiver usando aquela metodologia, melhor. Sim. Mas aí, 100 bets, três meses ou quatro meses, porque aí 100 bets em 90 dias, vai dar o quê? Uma bet por dia já dá 90 bets. E a maioria das pessoas fazem bem mais, né? Fazem bem mais, é. E aí você vai ter uma planilha já bacana, com mais de 100 entradas, em tempos diferentes, né? Sim. Passaram-se três meses. No Brasileirão, três meses é tempo de cair cinco treinadores, pô. É. É tempo de cair cinco treinadores. Já muda bastante coisa no cenário. Já tem jogo na chuva, já tem jogo no sol, já tem jogo com três graus em Porto Alegre, e tem jogo com 35 no Recife. E assim vai. Então, você dá tempo de você ter uma base. Pegar todos esses ajustes ali, né? É. Eu diria que o mínimo seria isso. Na minha concepção hoje, três meses, 100 dias. Isso para tudo. Para tudo. Hoje, se eu for analisar um profissional, eu preciso analisar ele pelo menos três meses, para saber se ele é lucrativo. Porque, mano, você pode fazer 100% de lucro no mês e você ser ruim. Sim. Se naquele mês bateu tudo, acertou tudo, tu teve sorte, eu não tenho como saber. Eu preciso, no mínimo, de três meses vendo tuas análises, vendo tuas bets. Porque aí eu quero ver. Eu quero ver como é que tu opera no dia que tu briga com a tua esposa. Quero ver como é que tu opera no dia que tu saiu de casa e o pneu do teu carro furou, tu tá estressado. Porque no sábado que tu sentou na beira da piscina, com a cerveja, com o celular ali, e tu tá de boa, o teu ânimo é um. O teu emocional é um. E no dia que tu brigou com a tua esposa, que tá tudo ruim dentro da tua casa, que teve uma infiltração no teto. Então, eu preciso desse prazo para eu ver também até a tua... Para que eu possa ver também a tua oscilação emocional. E isso serve para você e serve para um profissional que você queira contratar. Entra no grupo free do cara por três meses, vai no canal do cara, vê o que o cara gerou de vídeo. Isso serve para você se avaliar, se se avaliar, pô, eu operei melhor assim. E muitas vezes eu fui descobrindo algumas coisas, pô. Pô, quando acontecer esse fato aqui na minha vida, eu vou ficar fora das apostas. Porque toda vez que acontece isso, que eu vou operar, dá errado.